Nessa cena, depois de resolver a questão da loja de música, Ana decide criar outro canal para ela e suas amigas. Esse novo canal tem como objetivo ajudar as pessoas por meio de uma torcida motivacional e quem sabe ficarem ricas no processo. Um objetivo nobre com certeza, mas além dele, Ana criou o canal para que o grupo Pompons não acabasse, assim ela poderia continuar se divertindo com suas novas amigas. Confira. Comentem o que acharam da cena e até o próximo vídeo.